Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos ver aí, iniciar mais uma aula de geografia, que vai ser por meio desse vídeo, mostrando aí os aspectos culturais do continente asiático, os aspectos culturais de um povo milenar, de um povo, de uma população gigantesca, de uma população diversa, entender como que a civilização asiática se desenvolveu dentro, seguindo as suas características culturais, por que essas características culturais é tão diversa, e assim também poder um pouco conhecer não só a cultura, mas também a história da formação desses povos, e como que eles se relacionam, como eles se interagem, então a gente vai ver que a cultura está muito forte, muito marcante, muito presente nessas relações, mesmo entre povos tendo uma cultura tão diversificada, diferente, eles ainda mantêm uma relação muito forte, então vamos compreender aí, olhando para um aspecto cultural, certo? E é um pequeno vídeo aí, que vai estar dentro do contexto também do capítulo 9, que nós vimos, aspectos culturais do continente asiático, certo? Então vamos ver as questões linguísticas, questões gastronômicas, a comida, enfim, a língua, a religião, tudo bem? Então é isso pessoal, espero que vocês gostem, vou deixar o link para vocês lá no Classroom, acessem, assistam, façam as suas anotações, e aí no chat faremos uma atividade a respeito disso, bem? Até mais, tchau, tchau!